E a comercialização da safra 2019-2020 de soja do Brasil atingiu 85,2% da produção projetada. É o que aponta o levantamento feito pela consultoria Safras e Mercados. Os dados são até a última sexta-feira, dia 8, no relatório anterior com dados de 9 de abril, as vendas estavam em 73,9%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a negociação está bem avançada. Em maio de 2019, a comercialização da soja atingia 55,4%, sendo que a média dos últimos cinco anos é de 59%.